Salut tout le monde, eu sou o Adir Ferreira e hoje temos mais um diálogo pra gente praticar. O diálogo é chamado Stress au bureau. E você já imagina que é stress no escritório, quem nunca, né? Este diálogo tem um detalhe que ele é falado um pouquinho mais rápido, mas como você sabe, depois que a gente lê e escutar, eu volto pra explicar tudo certinho. Mas antes, pega o seu guia de conversação em francês, o link tá na descrição do vídeo, é 0800, tá na faixa, tá grátis, você vai adorar. E se você quiser ficar por dentro de todas as novidades que acontecem aqui no YouTube, no blog, no Instagram, junto-se ao nosso grupo fechado no WhatsApp, lá ninguém vai te dar bom dia, e também no canal do Telegram, os links estão na descrição. Vamos começar? Um pouco de stress no escritório. Henriette, você não responde ao mensagem do Nicolas? Mas se, eu vim de lhe responder, eu vim de lhe envoyer os números, Paul vim de me lhe donner. Paul não vos a pas appelé? Mas se, eu vim de lhe dizer que sim, Paul m'a donné os números ce matin, desde son arrivée. Henriette, eu vim de recevoir un mail de la direction, nós vim de signar um gros contrato com um client em Thaílande, você viu o mensagem? Não, 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 eu vim de vir, eu não tenho tempo de abrir meus mails. Eu espero que isso vai funcionar, porque meu computador vem de ser reparado e eu me fie de suas máquinas. Quentin não é vim de novo? Sim, ele vem de novo. Ele deixou seu sac à a recepção e ele foi em reunião. É estranho, eu vim de ver Henri no couloir, então ele devia estar em Berlim. Ou é que eu fiz o relatório que eu preparo aqui? Eu vim de só o ronger e eu não encontrei. Eu deveno foco, minha palavra. O stress continua. Não é possível! Meu computador vem ainda de tomber em pan. Você tentou de fazer o redémarrar? Claro! Eu fiz isso, você viu? Eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz aqui, eu fiz 2 minutos, e... 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 Eu fiz isso pra ter todos. Eu venho apenas de saber todo o rapport. Ah, tu ainda tem, calme-toi. Mas eu sou calme! Tu as chamado Denis, monsieur, eu sei tudo reparar. Ah, oui, boa ideia, tu faso. Então nós começamos aqui, um pouco de estresse no escritório E começamos com Alain, que pergunta Olha só, embora ele chame ela pelo primeiro nome Ele vai usar vous, porque eles estão em um ambiente de trabalho E aparentemente ele não tem tanta intimidade com ela Olha para se composer A mensagem do Nicolas Lembrando que message é masculino em francês Aqui eu tenho a negativa, ele vai responder com si e não oui Aqui nós temos o passado recente Eu acabo de responder Agora vamos analisar Então eu acabo de fazer alguma coisa, acabei de fazer alguma coisa, é recente Aqui eu vou usar esse i porque eu estou me referindo ao message Esse i vai substituir esse o message e não é só usado com lugares A gente também vai ver esses verbos regidos pela preposição a Também tem esse i aqui Eu acabei de responder essa mensagem Então eu acabei de fazer alguma coisa, enviar para ele Aqui eu sei que lui é ele porque é Nicolas Ele acaba de me dar os números, os relatórios Paul vient de me les donner Paul vient, ele acaba de dar les, que são os chifres, para mim Ele acaba de me dar esses números Paul ne vous a pas appeler Mas o Paul não te ligou Olha essa conjugação do participio aqui Ele vai concordar porque o Paul ligou para Henriette que é feminino Mais si, olha só Ne pas, a resposta com sim Mais si Je viens de vous dire que si Eu acabo de lhe dizer que sim Paul m'a donné les chiffres ce matin Paul me deu os números, os relatórios Hoje de manhã, esta manhã Dès son arrivés Na hora que ele chegou No momento da sua chegada Aí entra o Bertrand na conversa Henriette, je viens de recevoir un mail de la direction Eu acabo de receber no e-mail da direção Nous venons de signer Nós acabamos de assinar Un gros contrat Um grande contrato Avec un client en Thailande Com cliente da Thailândia Vous avez lu le message? Você leu a mensagem? Você leu esse e-mail? Non, pas encore Ainda não Je viens d'arriver Eu acabei de chegar Je n'ai pas encore eu le temps d'ouvrir mes e-mails Eu não tive tempo ainda De abrir os meus e-mails J'espère que ça va marcher Espero que isso funcione Do resto Além disso Parce que mon ordinateur Porque é o meu computador Vient d'être reparé Acaba de ser consertado Et je me méfie de ces machines E eu fico desconfiado E eu fico desconfiado Dessas máquinas Contant ne pas encore arriver O contant ainda não chegou Olha só Arriver a gente faz Para se composer Com être Então Contant ne pas encore arriver Si Il vient d'arriver Ele acabou de chegar Olha negativo aqui A gente vai usar o si E não o i Il a laissé son sac A la recepcion Ele deixou sua bolsa Na recepção E il est parti En réunion E ele foi Para a réunion C'est bizarre Que estranho Je viens de voir Henri Dans les couloirs Eu acabei de ver Henri Nos corredores Alors que Il devait être A Berlin Ao passo Que ele deveria Estar em Berlin A Henri Essa pergunta Onde eu coloquei O relatório Que eu preparei ontem Que eu fiz ontem Je viens juste De le ranger Eu acabo De guardá-lo E je ne le trouve plus Eu já não estou encontrando Esse relatório Le rapport Je deviens folle Ma parole Estou ficando louca Ma parole É usado Para você expressar Surpresa Consigo mesmo Você pode traduzir Como Pelo amor de Deus Ou Olha eu vou te contar Estou ficando louca Alguma coisa do tipo Ma parole E a gente vai Para a segunda parte Do diálogo Mas se você quiser Conteúdo exclusivo Todos os meses Junte-se ao Clube Francês Autêntico No Seja Membro O link está Na descrição Do vídeo E se você quiser Me pagar uma água Um café Uma cerveja João Vinha Você pode fazer Através do botão Valeu Que também está Embaixo do vídeo Vamos continuar? Aí Le stress continue Continua Esse dia está Bem difícil Nesse escritório Ce n'est pas possible Mas não é possível Aqui no francês De real Ce n'est pas possible Tá bom? Mon ordinateur Meu computador Vient encore De tomber En panne Tomber En panne É quando uma máquina Quebra Aqui nesse caso Mon ordinateur Vient De tomber En panne Acabou de quebrar Encore Novamente Tu vai E j'ai attendu Deux minutos Então esperei Dois minutos E c'est tout noir E tá tudo preto Je ne sais Estou de saco cheio Pra mim Já deu Je viens juste De taper Tout le rapport E eu simplesmente Acabei de digitar Todo o relatório Que ela tinha perdido Lembra? Attends Calme-toi Espera Se acalme Mas je suis calma Mas eu estou calma Aparentemente Não tá não, né? Tu appelais Denis? Monsieur Je sais Tout reparer Você ligou pro Denis? O senhor Eu sei Consertar tudo Que deve ser o técnico De informática ali Oui Bonne idée Tu as raison Boa ideia Você tem razão Você tá certo Allô Denis C'est Henriette É Henriette Mon ordinateur Vient encore De s'arrêter Meu computador Acaba De parar Novamente Attends Espera Je viens De m'apercevoir Eu acabo De perceber De me dar conta Que un câble Esté débranché Que um cabo Está desligado Não tá na tomada Pardon que Je suis bête Desculpa Que eu sou burra Ou desculpa Que eu sou besta Je te déranger Por rien Eu te incomodei À toa Por nada Excuse moi Desculpe Ce n'est pas grave Tá tudo bem Não tá grave Não é nada grave Tu es un peu Estressé Non? Você está um pouco Estressada Não? Ela diz Ela diz Moi Pas de tudo Eu De jeito nenhum Agora nós vamos escutar E ler o diálogo novamente E nos vemos em breve On se voit Un peu de stress Au bureau Henriette Vous n'avez pas répondu Au message de Nicolas Mais si Je viens d'y répondre Je viens de lui envoyer Les chiffres Paul vient de me les donner Paul ne vous a pas appelé Mais si Je viens de vous dire que si Paul m'a donné les chiffres Ce matin Dès son arrivée Henriette Je viens de recevoir Un mail de la direction Nous venons de signer Un gros contrat Avec un client en Thaïlande Vous avez lu le message ? Non pas encore Je viens d'arriver J'ai pas encore eu le temps D'ouvrir mes mails J'espère que ça va marcher Du reste Parce que mon ordinateur Vient d'être réparé Et je me méfie de ces machines Quentin n'est pas encore arrivé Si Il vient d'arriver Il a laissé son sac À la réception Et il est parti en réunion C'est bizarre Je viens de voir Henri Dans les couloirs Alors qu'il devait être à Berlin Où est-ce que j'ai mis Le rapport que j'ai préparé hier Je viens juste de le ranger Et je le trouve plus Je devenais folle ma parole Le stress continue C'est pas possible Mon ordinateur vient encore De tomber en panne Tu as essayé de le faire redémarrer ? Bien sûr J'ai fait ça Tu vois Et puis j'ai appuyé là Puis j'ai attendu deux minutes Et c'est tout noir J'en ai assez Je viens juste de taper Tout le rapport Attends Calme-toi Mais je suis calme Tu as appelé Denis Monsieur je sais tout réparer Ah oui Bonne idée T'as raison Allo Denis C'est Henriette Mon ordinateur vient encore De s'arrêter Attends Je viens de m'apercevoir Qu'un câble est débranché Pardon Que je suis bête Je t'ai dérangé pour rien Excuse-moi Ce n'est pas grave T'es un peu stressée Non ? Moi ? Pas du tout Je t'ai dérangé Je t'ai dérangé Sous-titres par Jérémy Diaz